Música Nós somos Madalena Maria Madalena, canalizada por Galáxia Guiel, em 11 de novembro de 2018 Nós somos Madalena Nós falamos em uma só voz Por muito tempo, nossas vozes foram silenciadas pelo tempo, espaço e mal-entendidos que nos rodeiam Por muito tempo, as energias masculinas de Gaia permaneceram desequilibradas Nós somos o equilíbrio Ancoramos a luz da Mãe Divina em suas formas agora Uma bênção das Madalenas Neste portal abençoado do 11 do 11, dia da sintonização Pois vocês estão sintonizados com nossas frequências Enquanto leem estas palavras E estamos ativando dentro de seus antigos portais interiores de sabedoria Que há muito permanecem fechados Pois muitos de vocês foram iniciados nas grandes escolas de mistérios de aprendizados ocultos E desejamos que vocês se lembrem de seu treinamento Para os próximos tempos Estão acenando para a frente Através do portal de nenhum tempo Para um lugar de espaço De beleza De união divina com a Mãe de todas as coisas Como ela faz a dança cósmica de amor com o Pai de todas as coisas Você está bem familiarizado com nossos ensinamentos Eles estão codificados dentro de você Muitos de vocês agora estão sentindo formigamento Contração Agitação Pequenos redemoinhos de memórias esquecidas começando a girar E agora estamos dando um impulso aos chakras cansados também Pois tudo é luz Tudo é a Divina Mãe A quem adoramos A quem servimos E agora está dentro de nós Somos aspectos da sua divindade Assim como você Companheiro de iniciação Companheiro de viagem E portador da vida Nós pedimos que você ancore estes códigos Esses códigos de Madalena Dentro de seus campos de energia E os reivindique Como avançamos Permanentes Pois eles são o nosso presente para você hoje Mas lembre-se Que eles já estão dentro de você Estamos apenas ajudando você a acordar Cada vez mais Do sonho de separação e desarmonia Nós, Madalenas Ficamos em silêncio por muito tempo É o tempo em que o conhecimento e a sabedoria antiga internos Se tornam inexplorados E são disponibilizados a você Mais uma vez Para o benefício da sua própria ascensão pessoal E para a melhoria de Gaia A Grande Mãe Planetária A quem você está servindo atualmente Com todo o seu coração Ancorar a luz Torne-se um iniciado novamente Visualize-se Em vestes de luz branca e aterrada Torne-se o cálice sagrado Para o líquido de códigos de luz cristalizados Fluindo agora do seu sol hélios Enchendo o seu cálice sagrado interior A ponto de transbordar De modo que ao seu redor E acerca de você Sejam tocados Por essa luz líquida de amor E sejam curados E purificados por ele Você é nossas mãos e pés Você está fazendo o trabalho da mãe Quando você serve nessa capacidade A toda a humanidade está sendo oferecida esta oportunidade neste momento Mas aqueles que participam de nossa bênção Para se tornar o cálice sagrado Serão poucos Você que está lendo nossas palavras Foi selecionado para ser o portador da luz Mas, por favor Saiba que é o seu trabalho A sua tarefa O seu dever A sua alegria Brilhe a luz A luz líquida Da divina mãe de todas as coisas para os outros Espalhe a luz Sobre este mais abençoado dos tempos Nós, Madalenas, falamos Talvez venhamos em outro momento Nós cobramos de você para utilizar estas energias Para o melhoramento de Gaia E assim Você ajudará muito em sua cura Vocês são os despertos A ponte entre o Pai Celestial e a Mãe Terra Compartilhem nossos enunciados de luz Com ela e com os outros E que o útero da Divina Mãe possa cercá-lo com o seu brilho estimulante Que você possa sempre se sentir seguro e protegido Dentro dos braços da Mãe Divina de todas as coisas Que está dentro de você Enquanto falamos estas palavras codificadas de luz Nós somos a Madalena É hora de liberar suas memórias E colocá-las em bom uso Encontre sua força nos próximos dias Você certamente precisará fazê-lo Mas você vê Que a força e a unidade divina Estão dentro e fora Que são todas as coisas Que você deve reivindicá-la E participar da eterna dança do amor Como um minúsculo fractal Fazendo sua parte na grande dança de amor cósmico da ascensão Aceite seu papel Coloque o seu manto Torne-se cheio até a borda Com a luz líquida e crística da Mãe de todas as coisas E que suas vidas sejam um exemplo desse derramamento de amor Pois esta foi a nossa missão Estamos com lágrimas Vemos o que todos vocês passaram E estão prestes a passar Nós também tivemos tremendas provações E tribulações no plano terrestre Até o ponto do sofrimento insuportável percebido Mas esse foi o nosso ato de serviço Para ancorar a Mãe Divina Assim como você está fazendo ao plano da Terra E todas as coisas são suportáveis Quando você é mantido dentro de seus braços mais calorosos Abrigado em sua luz radiante Todas as coisas são transmutáveis Basta transmutar tudo o que mais lhe serve Com a luz radiante O batimento cardíaco radiante da Mãe Divina E ela vai te nutrir Ela te sustentará em todas as coisas Muitos de vocês agora vão implorar Para lembrarem de suas iniciações dos primeiros dias Nos templos secretos Mas aqueles eram para os primeiros dias As antigas energias Onde a polaridade estava fortificada E fomos encarregados De ancorar os códigos cristalinos de luz Dentro da matriz de Gaia E os do humano coletivo Espiritual e geneticamente O que fizemos? E vocês, iniciados na forma Estão colhendo as recompensas Dessas codificações Do nosso trabalho Nossa longa vida de amor por toda a vida E agora Vocês os trazem ao proveito até a conclusão Pois a Mãe Divina falou E ela está fazendo uma coisa nova Novas energias estão fluindo sobre você Dentro de você Ao seu redor E você é encarregado de ancorá-las Na Mãe Planetária Divina A quem você serve Medite Ancore esses códigos E ao fazê-lo Você se tornará Eles E se tornará o cálice cristalizado De luz líquida Derramando-se como uma oferenda Para os outros E mais importante Para a doce Gaia Seja esta luz Possua seu poder Seja o amor da Mãe Divina em ação Isso é tudo Estamos exaustos Assim como você Descanse nestas energias E codificações mais divinas Sente Respire-as Tórne-as Elas são o nosso presente para vocês Neste dia abençoado do 11.11 Nós somos Madalena Nós somos como você é Mãe Livrando Mãe Livrando E mac 그냥 Mãe Livrando Mãe Livrando Acredita